Música Bom dia a todos e a todas Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão Solicita o deputado, primeiro secretário, deputado Marcos Oliveira, que faça a leitura do expediente Proposituras da ordem do dia Projeto de lei número 507 de 2023 de autoria do deputado Marcos Oliveira Projeto de lei número 508 a 510 de 2023 de autoria da deputada Linda Brasil Projeto de resolução número 83 e 84 de 2023 de autoria da deputada Áurea Ribeiro Moções 142 e 143 de 2003 de autoria do deputado Marcos Oliveira Indicação número 582 de 2023 de autoria do deputado Marcos Oliveira Ofício 265-2026 da Companhia de Desenvolvimento dos Vários de São Francisco e do Parnaíba Informando celebração de convênio Lide o expediente, seu presidente Passaremos para o pequeno expediente com a palavra da deputada Linda Brasil Marcos Oliveira Bom dia, senhor presidente Luciano Bispo. Bom dia, secretário Marcos Oliveira, deputado Geógio. Bom dia, funcionários e funcionárias da Casa do Povo. Bom dia, população sergipana que nos acompanha pela TV Alesi, pelas redes sociais. Vou fazer minha descrição para contemplar as pessoas cegas e com baixa visão. Sou mulher trans, cor de pele branca, estou com uma saia prensada, com roxo, lilás, uma brusa com fundo vermelho e vários detalhes coloridos, azul, verde e amarelo. Bom, senhor presidente, ontem eu participei no auditório da Biblioteca Epifânio Dora da comemoração dos 60 anos do Conselho Estadual de Educação. Foi um evento muito, muito importante, especial, onde vários ex-presidentes foram homenageados, onde também foi entregue o prêmio Hudson Veiga, que é um anterior, um ex-conselheiro, que infelizmente faleceu em 2021, que foi uma plenária, uma homenagem muito emocionante. A mãe dele estava lá, onde foi entregue alguns troféus à escola, representantes de escolas, que desenvolve um trabalho ligado a uma educação transformadora, inclusiva. E também a fala da ex-presidente e conselheira Ivone Mendonça, que é uma professora histórica daqui, que fez uma fala, que é de Itabaiana, e que fez uma fala muito comovente lá. E eu tive a honra de estar lá no dispositivo, nesses 60 anos, de uma instituição, de um órgão tão importante na garantia da nossa educação, na garantia de uma educação não só pública, mas privada, que preze pela nossa democracia, pela nossa cidadania, fazendo com que os jovens saiam das escolas, não só aptos para o mercado de trabalho, para a formação profissional, mas sim formação como cidadão e como cidadã. Também, seu presidente, a luta em defesa da reserva extrativista das mancabeiras do Santa Maria continua viva e forte. Deputada, tem mais de dois minutos. Ontem, eu participei da primeira romaria das mancabeiras, que é organizada pela Associação de Catadoras e Catadores de Mangabas, Padre Luiz Lemper, que aconteceu em memória ao Ilso Sá, em resistência pela preservação da única reserva urbana do Brasil, de extrativismo de Mangaba, mas que está fortemente ameaçada pelos interesses das construtoras e da Prefeitura de Aracaju, que atua na defesa dos interesses desses empresários, contra a população e os modos de vida tradicional. É isso, senhor presidente. Meu muito obrigada. A palavra do deputado Jorge Passos. A palavra do deputado Jorge Passos. Senhor presidente, colegas deputados, colegas deputadas, servidores da casa, imprensa, quem nos acompanha aqui através da TV Ales, as nossas redes sociais. Hoje, uma sessão, senhor presidente, provavelmente com um quórum menor, tendo em vista a posse do desembargador, doutor Etélio, agora às 10 horas, a quem a gente também já aproveita para parabenizar que ele possa, nessa nova missão, realmente tomar as melhores decisões enquanto estiver julgando no Tribunal de Justiça. Mas ocupo o pequeno expediente, colegas deputados, mais uma vez, para trazer aqui um dado, deputado Alinda, sobre a questão da CNH, sobre a questão do DETRAN, já que é um assunto, deputado Paulo Júnior, que está repercutindo muito na sociedade, e inclusive, ontem, na Casa Civil, teve até uma reunião entre o secretário-chefe da Casa Civil, o secretário de comunicação do governo, a presidente do DETRAN e o diretor financeiro do DETRAN, possivelmente buscando algo para justificar o valor abusivo da CNH. Mas aqui eu trago um dado, que eu retirei do portal da transparência do DETRAN, que traz as receitas que o DETRAN teve esse ano, comparado com a receita realizada no ano passado. Isso dados de janeiro a outubro. E veja que máquina de fabricar dinheiro. Que máquina de arrecadar dinheiro de quem precisa dos serviços do DETRAN, deputado Paulo Júnior. Ano passado, até outubro, o DETRAN arrecadou 121 milhões de reais. Esse ano, esse ano o DETRAN já arrecadou, no mesmo período, 146 milhões. Saiu de 121 para 146 milhões de reais. 25 milhões a mais, em apenas um ano, o DETRAN arrecadou. E aí quando você vem para as receitas específicas, que ele também traz um detalhamento, as maiores receitas do DETRAN, lógico, foram das suas taxas. As taxas do DETRAN foi que fez com que esse órgão arrecadasse tanto de janeiro a outubro. E aí não adianta o governo ir para as redes sociais, para a imprensa, querer desqualificar os deputados de oposição, ou também o jovem advogado Ari Osvaldo, que fez também essa representação com relação à taxa do DETRAN. E não explicar por que o DETRAN vem, ano após ano, deputado Marcos Oliveira, arrecadando mais. Se arrecada mais, é porque o povo, quando precisa do serviço, está pagando um serviço mais caro. Deputado, tem mais dois minutos. Agradeço, presidente. Está pagando mais caro. E como eu disse, sai de R$ 121 milhões para R$ 146 milhões em dez meses desse ano. Ainda não fechou. Teremos aqui a arrecadação de novembro e dezembro, que ainda não estão disponíveis no portal da transparência do DETRAN. Ou seja, o DETRAN vem sim colocando a mão no bolso do trabalhador, das pessoas que precisam do serviço. E aqui a gente precisa separar. A portaria editada pelo DETRAN trata exclusivamente de centros de formação. Quando a gente fala em taxas do DETRAN, que aumentou, é outra cobrança que o DETRAN faz pelos serviços que as pessoas, quando vão lá, se utilizar. Aprovado por essa Assembleia, uma lei no governo de Belivaldo, onde corrigiu absurdamente o valor das taxas e ainda fixou em UFP. Ou seja, todos os meses as taxas do DETRAN têm um reajuste, porque a UFP, Unidade Fiscal Padrão e Sergipe, aumenta também todos os meses. E não é à toa que, naquele momento que foi aprovado aqui, a receita do DETRAN girava em R$ 80 milhões. Hoje, esse ano, com certeza, vai superar a casa dos R$ 150 milhões. É o órgão do governo que mais arrecada do cidadão e a gente sabe que a qualidade do serviço não é das melhores. Então, para reforçar a luta, para que, pelo menos, as carteiras de habilitação tenham um valor realmente justo, Paulo Júnior, que é uma luta do senhor, deputado Marcos Oliveira, deputada Linda, de outros deputados já se posicionaram, contrários a esse absurdo que vem acontecendo no órgão de trânsito do Sergipe. Era isso que eu queria deixar registrado na manhã de hoje, colegas deputados e deputadas. A palavra do deputado Paulo Júnior. Seu presidente, senhores deputados, profissionais da imprensa, servidores desta casa, apenas para complementar o pronunciamento do deputado que me antecedeu, o deputado Geógio Passos, de que o maior órgão arrecadador do Estado de Sergipe, o DETRAN, a cada mês que passa, aumenta as suas receitas, em contrapartida, deputada Linda Brasil. Os servidores estão sendo desvalorizados. Os servidores do DETRAN recebem uma das piores remunerações entre servidores de órgão do Nordeste. O auxílio alimentação, que era para ser atualizado em 1º de maio, retroativo a 1º de janeiro, até a presente data, ainda não sofreu o reajuste, a sua atualização, no valor, Geógio Passos, de R$ 37,00. Esse valor, eu acho que está diante da receita que V. Exª apresentou aqui, está deixando inviável as finanças do DETRAN, porque ainda não foi concebido essa atualização no auxílio alimentação dos servidores. E, em contrapartida, eu quero dizer aos senhores e senhoras deputados, profissionais da imprensa, que a bancada de oposição já protocolou o projeto de decreto legislativo para assustar os efeitos da portaria. que eu tive a informação de que o governo do Estado tinha revogado na manhã de hoje a portaria junto com a presidência do DETRAN. Se isso se concretizar, quero destacar aqui o papel desta casa, presidente Luciano Bispo, que foi desta casa que começou as denúncias dos aumentos abusivos no preço final para o cidadão e a cidadã sergipana e sergipano tirar a sua primeira habilitação. Se houve majoração no preço final para se tirar uma habilitação, essa discussão tem que ser construída entre o órgão, as entidades, o sindicato das autoescolas, mas também precisa ouvir a sociedade. Foi importante o papel da oposição nesta casa, fiscalizando, criticando quando necessário, de forma coerente, porque nós estamos defendendo o interesse público. E aqui, senhor presidente, não estamos para prejudicar a categoria nenhuma, muito pelo contrário, mas precisamos pontuar e defender os interesses do povo sergipano. Vossa Excelência... Tem mais dois minutos. Vossa Excelência possui sua base eleitoral, o município de Itabaiana, a cidade do caminhoneiro. Imagine como não está essa repercussão no município de Itabaiana, para o cidadão adicionar uma categoria D ou E. Então, a revogação da portaria é justa, e aqui nós fazemos oposição coerente e responsável. E parabenizo o governo do Estado pela atitude em rever os seus próprios atos. Muito obrigado, senhor presidente. Era isso que eu gostaria de deixar registrado na manhã de hoje. Passaremos o horário do dia, na matéria ser liberada, passaremos para o grande expediente. Nós, deputados, inscritos, passaremos agora para a explicação, nós, deputados, para a explicação pessoal, com fundamento na competência regimental que nos é conferida, convocam em sessão especial para o dia 4 de dezembro de 2023, às 10 horas, no plenário Pedro Barreto de Andrade, desta Assembleia Legislativa, com alusão aos 41 anos da caminhada da lavagem da Conceição. Requerimento da deputada Lídia Brasil. Ok? Assinado pelo deputado Garibaldi Mendonça. Agradeço a prece dos senhores deputados, das senhoras deputadas, dos profissionais da imprensa, das pessoas perto das galerias, ao tempo em que convoco a sessão ordem para amanhã, 30 de novembro, no horário regimental. Declaro-se a apresentação de sessão. Agradeço a prece dos senhores deputados,